Êxodo, capítulo de número 1, versículo de número 8, está escrito assim. Depois, o Egito teve um novo rei que não sabia nada a respeito de José. Nem sempre nossa vida segue em linha reta. Nem sempre vemos as promessas de Deus se cumprindo na nossa vida. Ora, muitas vezes somos atordoados por dificuldades que parecem estar além de nossa capacidade de compreender ou resistir. Não é verdade? Aconteceu assim com o povo hebreu no Egito. Apesar da promessa de que Canaã seria sua terra para sempre. Há semelhanças entre a experiência daquele povo e a nossa. O livro de Gênesis nos deixa no Egito. O livro do Êxodo começa também no Egito. Há um longo intervalo entre o fim do livro de Gênesis e o começo do livro de Êxodo. Jacó morreu 17 anos depois, no Egito, com 147 anos de idade. Seu filho José estava com 57 anos. Seus descendentes ficaram no Egito. Durante um tempo, tudo correu bem para o povo no Egito. No entanto, algum tempo depois, as coisas mudaram. E os israelitas foram escravizados. Hoje também as coisas mudam. As coisas mudam. Educamos nossos filhos no caminho em que devem andar e eles se desviam depois. Fazendo escolhas que julgamos mais próximas da morte do que da vida. As coisas mudam. Dedicamos nossa vida a um cônjuge e contra tudo e contra todos. Ele nos trai. A amargura se torna a mãe das nossas manhãs. As coisas mudam. As coisas mudam. Amamos nosso cônjuge e somos amados por ele. Mas a morte nos separa e encerra nossa história de amor. Ficamos sós, reféns da saudade que parece incurável. As coisas mudam. Vivemos vidas regradas longe dos vícios. Mas a doença nos come por dentro. Até virar um diagnóstico de morte próxima. Ou de uma vida cujo dia a dia é a degeneração galopante. As coisas mudam. Seguimos saudáveis, cheios de sonhos, realizações e viagens. Mas a depressão se aninha na nossa mente e doma nosso corpo. As coisas mudam. Sempre trabalhamos, mas a demissão nos alcança. Massacrando nossa autoestima. Sem que consigamos nos recolocar no mercado profissional. As coisas mudam. Sempre buscamos viver da maneira digna e generosa. Mas a mentira e a calúnia põem no lixo a nossa credibilidade. Como devemos agir nessas novas circunstâncias? Precisamos de uma atitude sábia diante das mudanças. Não devemos ter medo de mudanças. Algumas podem ser boas, mesmo que doa. Menos pelas coisas em si e mais por nós mesmos. Devemos parar de reclamar quando isto ou aquilo não ocorre como imaginamos. Temos facilidade de cantar que Deus está no controle, mas temos dificuldade de viver essa verdade, porque ela significa que nós não estamos no controle. Devemos orar insistentemente a Deus. Os filhos de Israel clamaram a Deus. Eis o que devemos fazer. Clamar em voz alta, congemidos. Eis o que devemos fazer. Se clamamos, Aleluia! Continuar a clamar. Eu não sei qual é a mudança que você está vivendo atualmente, mas não tenha medo. Clame ao Senhor e nunca se esqueça que tudo coopera e contribui para o bem daqueles que amam ao Deus. Eu quero orar junto com você. Meu Deus e meu Pai, neste momento eu oro juntamente com esta pessoa. Eu rogo a Ti, ó Senhor, que o Senhor possa ajudar ela a atravessar este momento de mudança imprevisível, não esperada. ajude ela, meu Pai querido, a passar de cabeça erguida no centro da Tua vontade e depois que tudo passar, permanecer firme na Tua presença. Renova, meu Pai querido, as forças e a fé de cada um. Eu peço, meu Pai, a bênção do Senhor sobre todos os ouvintes da mensagem do dia. Em nome de Jesus, amém. Glória, se você é um ouvinte recorrente da mensagem do dia, deixe aí seu like, seu comentário, deixe a sua glória a Deus, compartilhe com todo mundo essa mensagem, se inscreva no canal se você não é inscrito e se você quer receber todas as notificações da mensagem do dia gratuitamente, ativa as notificações e você vai receber. Quero te desejar um dia abençoado. Amém? Fique na paz e até amanhã, se Deus quiser. Amém.